Conflito entre Zouvencira e Asuco Lorubá no Carabao, nebedes que um fim envolve o seu grupo arte marcial, resulta a população nenhuma retançando no estragos no Hakanek e Manainhito. Tambane e a sábado semanane, primeiro-ministro Karela Sanana Guzmão, na visita do acontecimento, rodearei diretamente a situação na condição vítima siraniana, no buco até na cronologia de luz, o que o acontecimento refere. E na intervenção, se o governo preocupa, teve o acontecimento, não declara a população de Asuco Rua, não, a tutaca a atividade arte marcial, não. O que é que mostrou para comando? Tamba arte marcial, que é o bocão moço. Tamba arte marcial. Lembra que a Rússia que não é de, e de outro, também a arte marcial, e o malar ainda, arte marcial tolo, e da ouro malu. Também, não é do Vízia Limpa e miúdo, se oficina, quarta-feira ao sebo, conselho do ministro de extraordinário, Eda, Anto Leandro, arte marcial, mas, afinal, lá hoje, que tu és irmã Guzmão, nem você, não é um xinibão, que tu és irmã, lá hoje, não é moleque, nem a manhã. o povo o povo o povo o povo o povo vamos agora, vamos agora, vamos, 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 vamos agora. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Ele nos reina. Ele nos reina. O senhor pode ser um filho mais do que a gente tem. A gente está com o último ano. E a gente fala, como parte fala, é para ser o que não realizamos, mas a gente fala, jovens, jovens, a gente mora, a gente tem interação dela. A gente tem interação dela. A gente fala, em vez de, a gente, o sacrifício, a gente tem, a gente tem, a gente tem que ter letra, a gente tem que ter, né, que é uma escola que, ela, a gente tem que ter, ela está aqui, ele tem que ter melhor. E tem que ter melhor. E ter melhor. Muito obrigado.